Eu acho que, assim, bem no início, falando lá do começo, assim, resolvi que eu vou começar a estudar. Bem, agora o que fazer, né? Eu acho que a coisa mais difícil é saber o que você realmente vai focar. Principalmente, assim, pensando que eu comecei a estudar em março, a prova ia ser em julho, eu não tinha tanto tempo, assim, então eu tinha que dar prioridades a algumas disciplinas. E aí eu não sabia exatamente o que eu ia dar prioridade. Foi aí que eu comecei a resolver as questões das provas passadas, sem olhar a bibliografia nem nada, e ver o que realmente conseguia resolver. Então, assim, uma questão mais simples de circuitos, eu consegui resolver. Aí, por falar assim, ah, circuitos da prova da marinha não é tão complicado. Aí deixava um pouquinho de lado, falava assim, não, vamos ver como é que é, como que é a parte de eletromagnetismo. Ah, eletromagnetismo eu consigo fazer, algumas outras não. Outras são muito difíceis e outras são mais fáceis. Aí, entendeu? Aí eu fui separando, fui separando aquelas que eu tinha mais dificuldade, e aí eu foquei bastante nessas que eu tinha mais dificuldade. Então, é, aí o que, por exemplo, particularmente eu tinha bastante dificuldade em máquinas elétricas, porque foi um conteúdo que eu vi muito pouco na faculdade. Eu vi basicamente motor de indução e só, sabe? E eu não vi motor ICC, eu não vi geradores síncronos, motor síncronos, não vi nada disso. Nem sabia o que era direito, pra você ter uma noção. E aí, pensei, poxa, eu vou focar então em máquinas elétricas. E aí, eu peguei, comecei a estudar a bibliografia, ler capítulo mesmo, tive auxílio, obviamente, de energia marinha, com as questões resolvidas, né? Então, assim, eu olhava lá, poxa, eu não sei resolver essa, vamos ver como é que resolve. Aí eu via o professor resolvendo, captava uma ideia ou outra ali, de alguma coisa que eu já sabia, e aí comecei a estudar a biografia, olhei lá no livro, quais são os capítulos que estão no edital. E aí, basicamente, fui lá, por exemplo, na máquinas elétricas, pra quem é da engenharia elétrica aí, máquinas elétricas, a parte de eletromagnetismo que cai na prova, ela tá no livro de máquinas elétricas. Então, essa parte de eletromagnetismo, eu deixei um pouco de lado, porque eu tinha um pouco mais de facilidade, e comecei a focar naquilo que eu não sabia. Ah, capítulos geradores, poxa, eu vou destrinchar esse capítulo todo. Eu leio, eu leio e resolvo as questões, resolvi os exemplos resolvidos do livro, e depois, no final, que eu ia pros exercícios do final do capítulo. E, na verdade, assim, existem muitos livros que cobrem até mais do que o que a marinha realmente cobra. Então, às vezes, você não precisa estudar o capítulo inteiro. Você lê as partes principais, assim, ah, isso daqui caiu, já caiu, isso daqui tá no edital, ah, então eu vou estudar. Mesmo que não tenha caído, mas se tá no edital, às vezes você estuda. E também dá um pouco de prioridade àquilo que cai com mais frequência. Se você tem realmente pouco tempo pra estudar, eu diria pra focar naquilo que cai com mais frequência. O concurso de 2020, caíram muitas questões que caíram no concurso de 2020, eram questões muito parecidas com o que já vinha caindo em outros concursos. E isso também é muito bom da prova da marinha, porque eles seguem um padrão. Eles não mudam muito. Eles vão mudar alguma coisa ou outra, mas eles não mudam muito. Eles sempre cobram, eles têm uma linha que eles sempre cobram. Entendi. Você tá falando mais em relativo à segunda fase, né, Felipe? Da tua específica, né? Sim, sim, isso. Porque a primeira fase, ano passado, foi um choque aí pra maioria, né? Isso, é. Três questões aí de cálculo numérico, três questões de álgebra linear. É, eu acabei não falando isso porque eu acabei não mencionando a primeira fase, porque muitas questões, muitas coisas eu já tinha um pouco mais de facilidade, só que a questão, a prova de 2020 foi um choque também pra mim, sabe? Eu olhei aquela prova, muitas questões ali eu não sabia resolver. Inclusive, teve, tiveram questões que foram acrescidas no edital. Não tinha nos editais anteriores, eles... É verdade, é verdade. Eles acresceram nesse edital. É verdade. Então, foi um choque. A parte de probabilidade estatística mesmo, eles cobraram a parte de variáveis aleatórias, que não tinha no edital passado, 2019, por exemplo. E aí, foi cobrado na prova de 2020. Inclusive, né? Teve uma live que eu fiz de véspera, não sei se você chegou a acompanhar, né? E eu ainda comentei, pessoal, pessoal, olha os assuntos lá da parte de variáveis aleatórias. Ou vai cair distribuição normal, ou vai cair a parte de variáveis aleatórias. Não vai cair a parte determinística, de probabilidade. Dito e feito, a prova veio e não caiu aquela probabilidade tradicional, né? de calcular a probabilidade. Caiu, ele dando uma função de densidade, que foi uma distribuição exponencial, né? Caiu uma coisa. Então, olha que choque. O pessoal espera uma coisa, acabou sendo outra, né? Isso primeiro é fato. E eu dei sorte que eu acertei essa questão. Eu dei sorte porque alguma... Lá no fundo, na minha memória, eu lembrava daquilo, porque eu não tinha estudado. Então, assim, eu lembrava um pouquinho e aí eu consegui resolver, assim, mas foi muita sorte. Não era pra... A minha nota 17 talvez tenha sido não realista com o que eu realmente sabia da prova, porque muita coisa me pegou de surpresa. Então, assim, um conselho até que eu passaria pra galera é leiam o edital, principalmente o que vai cair. Leiam o edital. É muito importante. Eu não li o edital. Eu fui... Eu me guiei por... por coisas que já caíram em provas passadas, e aí eu tive esse baque aí de ter questões novas que eu não tinha estudado realmente. Que eu só lembro que eu dei sorte de acertar essa questão porque eu já tinha visto na faculdade, então eu acabei lembrando, assim. Mas eu realmente não tinha estudado. Também caiu coisas de equações diferenciais parciais. Foi uma matéria que eu não estudei. A equação do calor, aquela parte final de transporte, aquela parte ali... É complicadinha. Acho que poucas pessoas acertaram aquela questão.